Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Conheça o site FIFA Supplier, o melhor site para comprar de coisas da internet para você destruir no Ultimate Team. Aqui é rápido, fácil, seguro e barato. Tem para Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4, iOS e PC. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Guilherme Cavite do canal Pior Gamer do Mundo. E galera, é o seguinte, modo carreira com o Ajax. Vocês estão vendo que esse modo carreira está começando diferente. Eu estou começando aqui no meio do jogo, pessoal, porque infelizmente eu acabei perdendo a gravação, eu mostrando a tabela dos jogos, a tabela do campeonato, mas eu vou explicar para vocês como é que está, pessoal. O PSV está apenas 2 pontos na nossa frente na tabela. Temos 4, com esse jogo aí, já contando 4 jogos. Só que o problema é que o PSV tem 5 jogos ainda, pessoal. Então o PSV tem uma larga vantagem contra a gente, porque eles estão 2 pontos na nossa frente, mas tem um jogo a mais, galera. Então dificilmente a gente vai conseguir ser campeão desse campeonato holandês. Mas, de antemão, já pergunto para vocês, se vocês querem que eu continue no Ajax para a próxima temporada, ou se vocês querem que eu troque de clube, caso venha um clube melhor, tipo Real Madrid, Barcelona, Chelsea, esses times, aí você me responde aí nos comentários. Aí encerrou o jogo contra a equipe do Feyenoord. A gente venceu por 2x0, galera, mas não foi o suficiente, porque eu acho que vai aparecer a tabela aqui no canto direito. Vocês vão ver como é que está a tabela de classificação. Bem aqui no cantinho, aqui embaixo, vamos ver como é que vai ficar. Ali, ó. O PSV tem 69 e a gente tem 65, pessoal. O PSV está 4 pontos na nossa frente. A gente ainda perde o nosso goleiro Silêncio, machucado. Temos que usar o Vermeer. Então, o PSV tem 69 e a gente 65. E temos 3 jogos ainda para jogar. Tem chance de buscar, mas se o PSV ganhar, aí já derruba com todas as nossas expectativas. Vamos parar por água abaixo. Lembrando que a gente pegou o PSV no meio da temporada. A gente não iniciou com o Ajax, quer dizer, a gente não iniciou o campeonato com o Ajax. A gente assumiu o Ajax e já era no meio da temporada. Aí ficou difícil de recuperar. Mas espero que dê tudo certo nesse jogo aí que a gente vai jogar. Eu não vi o nome do time, é o Groenland? Alguma coisa assim o nome do time, né? Vou chamar de Groenland, porque é um time estranho. Está aí o treinamento aí, as cabeçadas míticas. É o Herven. Então lá. Olha lá a bola valendo o jogo. Herven contra Ajax. E aí, vamos lá. E o Herven vem na frente com o Nilford. Nilford carregou a bola, botou na área. Ah, essa bola bateu em cima da zaga, voltou no lance. Cheguei a espirrar aqui. Porque é gol do Herven. Aberto, placar. A gente que não podia perder. E olha só, galera. Reparem nesse lance. Ronaldinho na sua malandragem. Cavou um pênalti. Extraordinário, moleque. Extraordinário. Veja, Ronaldinho. Ele se meteu na frente do goleiro. Se atirou na frente do zagueiro. Se atirou e conseguiu o pênalti. E aí é pênalti. E ele mesmo vai cobrar. Reparei. Ronaldinho Gaúcho. Vai pra bola. Ronaldinho. Bateu. Gol. Do Ajax. Ronaldo Gaúcho. O camisa 14. Bota no fundo do gol. Que lance do Ronaldo, hein? Ele cavou esse pênalti miticamente. E botou no fundo da rede. E aí de novo. Ronaldinho na área. Bojan sobrou. Ramírez. Brigou com a marcação. Voltou a batida. Pegou o goleiro. Wander Busque. E aí vamos para o segundo tempo de jogo. De um a um. A gente precisa da vitória. Se quiser soar com o título ainda. E o Werken chegou e bateu. Mas a bola foi pra linha de fundo. E aí, Joanas. Tem a chance. Bojan recuperou. Olho no lance. Tá na rede. Gol. Do Ajax. Pessoal, esse gol nos dava esperança, hein? Esse gol nos dava esperança. Vejo o chute perfeito de Bojan de perna esquerda. E a bola afundou a rede. E aí o Redder tentou responder com o Ziquete. É ele. O goleiro pra fora. Um jogador profissional não pode chutar assim. E aí, Duarte. Pra Rousey, que entrou no lugar do Jonas. É ele. O goleiro bateu. Pegou o goleiro. E aí, escanteio pra nossa equipe. Veja só. Aí, o escanteio. Bojan partiu. Botou na área. Dragovic dominou. É ele. Driblou o marcador. A batida. Essa bola passar perto. Vai pra linha de fundo. E aí, no último minuto, o juiz termina o jogo. Primeira vitória. A gente precisa ganhar. Olha só. Agora o PSV tem 69. A gente tem 67, pessoal. E já vamos pro próximo jogo. O PSV tem 69, galera. Mas eles têm um jogo a mais ainda. E aí, o Bojan. Botou na área. Ronaldo Gaúcho. Gol do Ajax. Ronaldinho. O Ronaldinho tá querendo o título. O Ronaldinho tá querendo o título. Já é o segundo gol dele aqui no vídeo de hoje. Veja só que cabeçada perfeita de Ronaldo Gaúcho. E tá aí, Bojan. Bojan. Botou na área. Jonas. Gol. Do Ajax. Jonas. Camisa. 10. Bota no fundo da rede. O Bojan cortou, cruzou. E o Jonas cabeceou perfeitamente. E a equipe do Gros vai pra frente com ele. Teixeira. Bateu mal. Bateu rude. Não, Teixeira. Não é assim que se faz. E olha aí a chance. Ronaldo Gaúcho soltou a bomba. Pegou o bisote. E aí, o juiz vai terminar o primeiro tempo de jogo. Terminou. Vamos para o segundo. E aí, o Lins já saiu correndo aí. Mas não deu em nada esse ataque. E aí, Zicovich com a bola. Carregou. Lançou o xerim. Bateu mal. Bateu muito mal na bola. E o juiz vai terminar o jogo. Pessoal, o juiz termina o jogo. A gente consegue outra vitória. Contra a equipe do Groningen. E o PSV também ganhou de 1x0 ali do Threat. E aí, o PSV se decretou campeão do campeonato holandês. Infelizmente, a gente acaba perdendo o campeonato. Porque eles ficam com 75 pontos. E a gente fica com 70, galera. E não dá mais para buscar eles. Porque só tem um jogo agora. E o máximo que a gente alcança é 73. E eu fiquei muito desanimado. Fiquei muito triste, galera. E aí, o que eu fiz? Eu apenas simulei a partida. Nem joguei. Porque não adianta, galera. Não adiantava mais, infelizmente. E aí, eu fico nervoso. E aí, eu vou mostrar para vocês algumas outras... A tabela novamente. Ficamos em segundo com 70. O PSV primeiro com 75. Então, vou ter que ser obrigado a simular. Não adianta eu jogar. Não adianta eu querer jogar. Porque não vai dar em nada isso. Aí, eu vou mostrar o calendário para vocês. Só tem um jogo. E amanhã, galera. Vou fazer a final do campeonato holandês. Com vocês aqui. Vai sair amanhã, domingo, galera. Exatamente. O vídeo de modo carreira. Esse vai sair. Vai ser a final do campeonato holandês. Vai ser um jogo inteiro. Vai ser muito legal. Espero que vocês estejam aí para acompanhar. E aí, a simulada de jogo foi 0x0 na simulação. E o PSV se decretou campeão. E agora, a gente vai enfrentar o Feyenoord. Domingo, amanhã. No final do campeonato holandês. Que vai ser lindo, galera. A gente aí ganhou uma verba de 7.392.000 dólares. Da nossa comissão técnica. Pelo excelente desempenho que a gente teve na liga. Olha só que legal, galera. Que legal mesmo, hein? E aí, eu vou ver aí os outros... Como é que eu posso dizer para vocês? Os outros... As outras tabelas, né? Das outras ligas. Na verdade, eu queria mostrar para vocês mais... Umas outras ligas importantes. Poder ser para o Bayern estar em primeiro na Alemanha. O San Lorenzo na Argentina. Aí, no Brasil, São Paulo está em primeiro junto com o Corinthians. Junto ali, o Colo Colo ali em primeiro. O Atlético Nacional. Temos aí a Liga da Escócia. Aqui ninguém liga. A Espanha e o Real Madrid estão aí ganhando primeiro. Segundo o Barcelona. E ali, o PSV em primeiro lugar. O Ajax, galera. Era para a gente estar em primeiro. Terminou 76 pontos o PSV. E a gente terminou com 71 atrás deles. Tá bom, galera. A gente se classificou, pelo menos, para uma liga importante, né, pessoal? E isso é importante. Pelo menos a gente se classifica para uma liga melhorzinha. Para a gente jogar na próxima temporada, pessoal. E agora, eu vou encerrar aí as imagens do modo carreira. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta muito importante para vocês. Tá aí, pessoal. Eu fico no Ajax na próxima temporada? Vai muito de vocês, galera. Eu preciso saber muito a opinião de vocês. Se vocês querem que eu fique no Ajax, eu fico. Se vocês querem que eu vá para outro clube, caso eu receba a proposta, eu vou, galera. É tudo com vocês. Deixem aí nos comentários. Hashtag fica para quem quer que eu fique no Ajax. E hashtag sai para quem quer que eu vá para outro clube. Tá bom, galera? Hashtag fica para quem quer que eu fico. Hashtag sai para quem quer que eu saia. Tá bom, galera? Um grande abraço para vocês. E falou!